Saudações, meus queridos, na nossa videoaula de hoje, eu vou dar uma pincelada no reported speech. E após dar essa pincelada, nós vamos realizar a correção das atividades das páginas 27 a 34. Eu acredito que a página 27 e 28 a gente já tenha resolvido. Eu achei interessante fazer essa gravação desse vídeo e deixar ela registrada aqui, para que posteriormente vocês possam estar usando esse vídeo para estudar para as nossas avaliações. Aqui nessa página, nós temos uma explicação a respeito do discurso direto e indireto que foi retirado das escolas. Então, nós temos o seguinte, é possível relatar o que foi dito em duas formas, utilizando o discurso direto, neste caso apenas, transcreve o que foi dito, e através do discurso indireto, quando, por contar com as nossas próprias palavras, o que foi dito no texto do discurso indireto, é uma fala de terceiros, eu vou estar reportando alguma coisa que eu já escutei. E aí, na sequência, nós temos aqui algumas frases no discurso direto e no discurso indireto. Então, aqui no discurso direto, Bob said, I love Mary. Bob disse, dois pontos, eu amo Mary. No discurso direto, dessa fala aqui é a fala do Bob. Passando para o discurso indireto, eu preciso observar quem é o meu verbo aqui, e eu vou jogar esse verbo sempre para o passado, o verbo que está no presente, ele vai para o passado, porque eu vou contar que ele disse que ele amava Mary. Então, no discurso indireto, Bob said that, o pronome that significa que ele amava Mary. Discurso indireto, Bob told Mary. Bob contou para Mary. Olha a diferença aqui, isso aqui vai ser importante para a gente entender esse parágrafo aqui. Aqui eu tenho, Bob disse, eu amo a Mary. Bob told Mary, então aqui o Bob criou a coragem e foi falar com a Mary. Ele conversou com a Mary. I love you, eu te amo. Então, no discurso indireto, Bob told Mary that he loved her. Bob disse a Mary que ele a amava. Então, aqui nós temos um ponto importante entre as diferenças entre sad e a diferença entre old. Quando usar sad e quando usar told. Olha a explicação. Apesar de ambos significarem disse, devemos usar sad outra vez em que na frase não for mencionado com quem se está falando. O uso do told, no entanto, deve ser usado sempre que for mencionado com quem se está falando. Como no exemplo acima, Bob disse a Mary, logo Bob told Mary e nunca Bob said Mary. Então, quando a pessoa disse, eu não sei com quem, ela falou, eu estou só dando uma de fofoqueira e contando a fulana. Fala isso assim, assado, fulano e fredo. Ele disse isso. Com quem? Não sei. Nessa situação, nós usaremos o verbo sad. Agora, quando eu vou fazer a minha fofoquinha e falar assim, ah, ele contou para ela que estava acontecendo isso. Então, eu tenho um sujeito, eu tenho o verbo, dizendo que houve uma informação compartilhada e eu tenho um receptor dessa informação compartilhada. Então, nessas situações, nós sempre usaremos o told, retomando, sad, pulando disse, não sei para quem. O told, eu tenho que contar quem falou e quem ouviu. Terminando aqui nosso último parágrafo, ao passar a frase do discurso direto para o discurso indireto e vice-versa, é necessário ficar atento aos termos verbais, assim como aos pronomes e de verbos de tempo que acabam sofrendo alterações. Então, na próxima página, eu coloquei para vocês uma tabelinha para consulta. Por favor, chegarem lá, congelem a página, verifiquem se está tudo bem e se tiverem dúvida, nas nossas próximas aulas, nós solucionaremos. Vamos lá. Aqui nessa página, nós temos essas duas tabelinhas. A primeira lacuna, a primeira coluna aí da tabela, direct speech, que é o discurso direto. E a segunda, indirect speech. Então, aqui essa tabelinha mostra as alterações dos tempos verbais. Então, quando a gente tem uma frase no simple present, igual temos aqui, Bob said, I love Mary. Vamos passar essa frase para o simple past. Bob said, o verbo de reportagem continua aqui. When nós temos uma sentença no presente contínuos, o tempo contínuo deve ser mantido. Só que aqui nós vamos alterar de presente contínuos para passado contínuos. Bob said, I am writing a letter. Bob said that he was writing a letter. Então, aqui, am, verbo to be no presente simples, was, verbo to be no passado simples. Quando nós temos uma sentença no direct speech com simple past, passado simples, olha só, Bob said, I wrote a letter. Então, ele disse, eu escrevi uma carta. Nós iremos passar para o passado perfeito. Lembrando aqui, todo tempo perfeito tem como verbo auxiliar o have ou has. Como nós estamos trabalhando com o passado perfeito, como é que é o verbo have ou has no passado? Had. Então, olha só. Bob said that he had, porque nós temos passado perfeito. Written, verbo no participio passado, então aqui nós teremos. Verbo no passado perfeito, verbo principal no participio passado. Had written a letter. Bob disse a ela que tinha escrito uma carta. Toda vez que a gente usar o pronome demonstrativo this, que significa este, Esse pronome será transportado para that, porque nós estaremos falando daquilo, daquele. Bob said, this is my car. Bob disse, este é o meu carro. Bob said, esse that apareceu entre parênteses, porque ele pode ser usado ou não. Bob said that, that was his car. Então, aqui nós vamos usar o that duas vezes. Bob said that, Bob disse que, esse segundo that aqui nós vamos traduzir como aquele. Bob disse que, aquele era o seu carro, o carro dele. Toda vez que nós tivermos these, que são estes no plural, observe o exemplo. Bob said, these tickets are too expensive. Bob disse, estes ingressos são muito caros. Aí nós vamos passar o these para those, aqueles, aquelas. Bob said that, those, o these aqui virou, those tickets were too expensive. Today, que significa hoje, nós passaremos para that day. Aquele dia ou naquele dia. Bob said, there is a great movie on TV today. Bob disse, tem um filme muito bom na TV hoje. Passando para, fazendo transporte aqui. Bob said that, there was a great movie on TV that day. Bob disse que tinha um excelente filme na TV naquele dia. Tomorrow, que significa amanhã, vai passar para o discurso indireto como, The next day, the following day. Ambas as expressões significam no dia seguinte. The next day, no próximo dia. The following day, no dia seguinte. Bob said, it will rain tomorrow. Bob disse, vai chover amanhã. Bob said that, it was going to rain on the following day. Bob disse que iria chover no dia seguinte. Why, eu vou passar para he or she. Porque aí, no caso, eu vou ter que fazer o transporte com, se era ele ou ela que estava falando. Bob said, I am hungry. Bob disse, eu estou com fome. Então, fazendo transporte. Bob said that, he was hungry. Se fosse Jane aqui. Jane said, I am hungry. Então, Jane é ela, ficaria. Jane said that, she was hungry. We, significa nós. Nós passaremos para day, eles ou elas. Bob said, we have to work. Bob disse, nós temos que trabalhar. Bob said that, they had to work. Bob disse que eles tinham que trabalhar. Espero que essa tabelinha tenha sido elucidativa para vocês. Vamos agora, a correção das atividades do livro. Então, aqui na página 27 do livro de vocês, nós temos aí a primeira atividade sobre o reported speech. Read the definition of reported speech and identify an example of this structure in the following comic strip. Leia a definição de discurso indireto ou discurso reportado e identifique um exemplo dessa estrutura nas seguintes tirinhas humorísticas. Aí, nós temos essa conversa aí. We use reported speech to report what somebody else has said. Nós usamos o discurso indireto para reportar o que alguém disse. What do you want to do after high school? O que você vai querer fazer após o ensino médio? I want to be a rock star. Eu quero ser uma estrela do rock. Aí, na sequência, nós temos o mesmo personagem, porém com uma vestimenta diferente, dizendo I really want to be a writer. Eu realmente vou querer ser um escritor. Last week, you said you wanted to be a rock star. Mas, na semana passada, você disse que você queria ser uma estrela do rock. Então, o que pediu aqui? Leia a definição de discurso indireto e identifique um exemplo dessa estrutura nas seguintes tirinhas humorísticas. Como este é o livro do professor, as respostas já estarão aqui para vocês. Então, aqui o que vocês deveriam grifar. You said you wanted to be a rock star. Olha só. Mais uma vez, reparem aqui o verbo want. Aqui ele está no presente simples. Ele passou aqui para o passado simples. Wanted. Queria. Aqui nós temos a tabelinha do livro de vocês com aquelas transposições dos tempos verbais. Então, aqui nós temos de novidade só o going to e o verbo can e o verbo will, né? Que não aparece naquela outra tabelinha do Brasil Escola que eu coloquei no começo dessa apresentação. Nós temos o seguinte. Look at the sentences in the table below and decide if the following statements are true or false. Observe as sentenças da tabela abaixo e decida se as frases são verdadeiras ou falsas. Então, aqui a gente tem a primeira coluna com discurso direto e a segunda coluna com discurso indireto. I am an engineering simple present. Passa para o simple past. He said that he was an engineering. Então, ele disse que ele era um engenheiro. Olha só, de novo. Usou o verbo said aqui. Ele disse para quem? Não sei. Está nevando no campus agora. He said it was snowing on campus then. Ele disse que estava chovendo no campus naquela hora. Então, mais uma novidade aqui. Quando tivermos o now, nós passaremos para there. Presente contínuos passa para passado contínuos. I took Spanish in high school. Eu tive espanhol no ensino médio. Simple past. Simple past. Passa para o past perfect. She said that she had taken Spanish in high school. Had verbo auxiliar do perfeito no passado. Taken verbo principal no participe passado. We were traveling for a conference. Nós estávamos viajando para uma conferência. Passa contínuos. They told us that they had been traveling for a conference. Eles tinham estado viajando para uma conferência. Então, se aqui eu tenho passado contínuos, também não temos naquela tabelinha. Isso aqui é importante. Nós passaremos para o passado perfeito contínuos. Então, aqui, característica de passado perfeito. Had. Característica de tempo perfeito. Verbo no participe passado. Being. Característica de tempo contínuos. Verbo com ing. Traveling. I have taken a class with this professor. Eu tinha tido aulas com esse professor. Então, aqui nós temos uma sentença que está no presente perfeito. Vou passar essa sentença para o passado perfeito. Então, auxiliar do passado, o have aqui vira had. O taking aqui já está no participe passado. Ele continua aqui no participe passado. Então, she told him. Olha só. Repara que aqui nós alteramos o verbo. Alteramos o verbo, não. Aqui nós usaremos o told. O que ela contou para ele? Eu sei para quem ela contou. Então, aqui eu tenho sujeito, verbo e quem recebeu a informação. Então, eu mudei do say, said, para o told. O que eu tenho? Um sujeito após o verbo. Aqui. I had taken good notes for the test. Eu tinha tirado boas notas na prova. Passado perfeito. Aqui fica, he said that he had taken good grades for the test. Ele disse que ele tinha tirado. E continua aqui no passado perfeito igual essa. Então, had, que é o auxiliar do passado perfeito. O verbo principal no participe passado. Quando a gente tiver uma sentença com o going to, o is, que está no presente simples, vai para o passado. Vai virar was. Se tiver aqui, are, aqui vai virar were. Peter vai fazer o intercâmbio no próximo verão. He told me that Peter was going to do an internship following summer. Ele me contou. Então, repara aqui que eu usei também o verbo told. E aqui eu tenho o meu sujeito. E aqui eu tenho para quem que a pessoa contou a novidade. Peter iria fazer o intercâmbio no próximo verão. We can study here. O can, nós vamos passar para could. She said that we could study there. O here, you know there. I will use my meal card in the cafeteria. Eu irei usar o meu cartão de refeições na lanchonete. He told me he would use, que ele usaria, his meal card in the cafeteria. O teu cartão de refeições na lanchonete. Então, aqui nós temos aqui a seguinte sentença. Sei e tel são usados como verbos de reportagem? Sim, é verdadeiro. Sei e tel têm padrões diferentes? Enquanto sei, geralmente é usado sem um pronome objeto. Sei e tel? O tel geralmente precisa de um pronome objeto. Então, aqui também está correto. Esse pronome objeto seria o quê? É o pronome oblíquo. É quando a gente usa um pronome sujeito, verbo, e depois um pronome oblíquo, indicando quem está recebendo a informação, quem está sofrendo a ação da frase. Ele contou-me, ele contou para ela, ele falou com ele. Então, esse objeto por não será o pronome oblíquo. Letra C. We usually shift verb answers back in reported speech. Nós normalmente mudamos o tempo verbal no discurso direto. Por exemplo, o T é presente simples, ele vai voltar para o passado simples. Essa também está correta. Letra D. Pronomes e adverbios não mudam do discurso direto para o discurso indireto. Falso. A gente viu aqui que mudou. Nós temos aqui, now, que virou, no caso, then. Nós temos vários pronomes que mudam e na tabelinha que eu passei anterior também, aquela tabelinha que eu peguei do Brasil Escola para vocês estarem mostrando. O this muda, o that muda. Aqui na letra E. that pode ser, nunca, can never, o that nunca pode ser omitido, a gente tem algumas sentenças aqui que eu peço that entre parênteses, quer dizer que eu posso tirar ele da frase, ou o jornal pode ficar na frase ou não. Próxima atividade, a gente tem esse pay attention. When the reporting verb is used in the present tense, the verb tense is not shifted back. Study this example. Quando o verbo que vai ser usado para fazer a reportagem é usado no tempo presente, o tempo verbal não volta para o passado. Olha esse exemplo. He says he wants to be an engineer. Ele diz que ele quer ser um engenheiro. Enquanto eu tenho he says, ele diz, he wants, ele quer. Ele diz que ele quer ser um engenheiro. Quando? Agora. Agora ele diz querer ser um engenheiro. A gente não vai mudar o say aqui como say, porque essa situação está acontecendo agora. Outro pontinho que deve ser, que a gente deve dar uma atenção especial. Quando a informação reportada ainda é verdadeira, o verbo deve permanecer o mesmo. Então, tem uma professora ali dando um relato, então ela fala, teaching is a fascinating career. Ensinar é uma carreira fascinante. I agree with her. What did she say? O que ela disse? She said teaching is. Is a fascinating career. Ensinar é uma carreira fascinante. Então, percebam que aqui ela usou teaching is, e aqui eu vou usar teaching is, porque o que ela está dizendo é uma verdade. É algo que ela acredita agora, neste momento. Próximo pontinho. Past modal verbs and past perfect dances do not actually. Study this example. Então, verbos modais no passado. E o passado perfeito, aqueles verbos que estão no passado perfeito, não vão ter alteração. Veja os exemplos. It would be nice if you could come over. Seria bom se você pudesse vir. Então, aqui nós temos o verbo modal would, e temos o verbo modal também no passado perfeito, no passado simples, could. She said it would be nice, continuou o would aqui, e if he could come, continuou o could aqui. Ela disse que seria legal se ele pudesse vir. Então, aqui a gente tem essas frases. Vou dar uma pausada, vou ver se eu aumento o zoom aqui, para vocês enxergarem um pouquinho melhor. Vamos lá. Aqui, a minha sugestão é que vocês causem esse exercício e confiram. Onde tem décimo de carênteses, quer dizer que ele pode ser usado ou não. Então, na atividade 3, está pedindo para completar as seguintes sentenças, usando o discurso indireto, e fazendo os transportes verbais para o passado simples, quando foi necessário. Letra A. John, We are meeting this afternoon, discussed the paper for history. He told John, ele contou para John, Então, como eu tenho aqui, já esse comecinho de frase pronto, eu tenho o verbo told, então, alguém tem que ter escutado o que foi contado, o que foi informado. No caso, aqui, outro jeito, o meu objeto aqui do verbo told, o complemento aqui, vai ser John. And they were meeting at afternoon to discuss the paper for history class. Ele informou ao John que eles estariam se encontrando naquela tarde, que usou this afternoon, que passou para that afternoon, I haven't chosen a major yet. Eu não escolhi uma matéria ainda. Pamela says, that she hasn't chosen a major yet. Elliot is a student from France. Elliot é um estudante da França. Carmen said that Carmen disse que Elliot was a student from France. Cuidado para não confundir aqui, porque aqui eu tenho ele contando para o nome. E aqui eu tenho a Carmen falando do Elliot. Esse Elliot aqui não funciona como objeto do verbo. Então, eu posso usar o sei, o verbo dizer. Aqui, no caso, esse nome aqui funciona como objeto do verbo, porque ele contou para o nome. Aqui, a Carmen disse algo sobre o Elliot, mas ela não falou para ele o que ela disse dele. Carmen disse que o Elliot era um estudante da França. O professor explicou os trabalhos na aula na semana passada. Amanda contou para mim, o me, no caso aqui é um pronome oblíquo, que o professor tinha explicado os trabalhos, o que deveria ser feito na aula. Cody works in the cafeteria. Cody trabalha na cafeteria. Cody said that Cody worked in the cafeteria. Ruth, desculpa, estou falando o nome errado. Ruth said, a Ruth disse que Cody trabalhava na rancha, né? Vamos agora, então, para a resolução da questão 4. Which alternative shows the following quote correctly rewritten and reported speech? Qual das alternativas mostram a significação corretamente reescrita no discurso em direto? Vamos ver aqui. Education is the most powerful weapon, which you can use to change the world. Nelson Mandela. A educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo. Alternativa correta de informação. Eu tenho contato, eu tenho que pegar meu sujeito e contar que foi o Nelson Mandela que disse, Nelson Mandela ou Mandela said, ele disse para quem? Qualquer pessoa, no geral, eu não tenho uma pessoa. Então, por isso, eu posso usar said. That education is aqui. A apresentação simples vai ficar was. Most powerful weapon, which he... Aqui a gente tem o verbo modal can. Toda vez que tivermos o can, ele passará a ser who. He used to change the world. Então, aqui, não poderia ser essa frase aqui, porque não tem que ver, alterou totalmente o verbo, porque não tem nenhum modal, colocou um modal um daqui, essa é a perrada por isso. Had been, por que had been? Não tem nada aqui para a gente colocar tempo perfeito. Aqui. Cés, diz, no presente, a frase já foi dita e Nelson Mandela, inclusive, já faleceu há algum tempo. Então, esse verbo aqui no presente simples está totalmente errado. E aqui, só de bater o olho aqui, Mandela told, cadê o pronome objeto, o nome de uma pessoa, aqui, para dizer para quem ele comprou. Como eu não tenho uma pessoa aqui, eu jamais posso usar o verbo tell ou told aqui. Então, por causa do told, e porque eu não tenho uma pessoa que me usa o told, a letra E está completamente errada. Antes de passarmos para a resolução da atividade 5, que nós precisamos compreender bem essa tabelinha lilás aí. Fiquei atenção. Reported speech is also used with questions and imperatives. O discurso indireto também é usado com perguntas e com modo imperativo. Com perguntas, o discurso indireto é usado para perguntar, para pedir por algo. E a ordem das palavras será a mesma ordem das palavras que é usada em sentenças afirmativas. Quando a gente vai fazer uma pergunta que te dê brecha para responder que sim ou que não, nós usaremos if ou usaremos weather. What time does your class finish? Que horas as suas aulas terminam? He asked me what time my class finished. Ele me perguntou a que horas a minha aula terminava. Então, olha só. Quando eu vou fazer a pergunta, what time é o meu pronome interrogativo, mas eu tenho o verbo auxiliar antes do sujeito, sujeito no caso, your class, finish, verbo principal. Quando eu vou passar essa pergunta para o discurso indireto, ela vai ter estrutura frasal afirmativa, e não a estrutura frasal de perguntas. He asked me, ele me perguntou, what time, pronome interrogativo, my class, sujeito, finish it. Então, aqui nós não tivemos, depois do what time, nenhum verbo auxiliar. Aqui a gente tem o what time does. Does é o verbo auxiliar que tem que aparecer antes do sujeito, your class. Aqui, he asked me what time, what time é o pronome interrogativo, eu não tenho verbo auxiliar aqui, eu tenho sujeito, e o verbo conjugado no passado simples. Então, quando a gente vai transformar uma pergunta para uma sentença no discurso indireto, essa pergunta será reportada com a estrutura de sentenças afirmativas. Outra pergunta, Are you a freshman? Você é um calouro? She asked me, ela me perguntou, lembra que a gente usaria o if ou whether, aqui em cima, if I was a freshman. Ela me perguntou se eu era um calouro ou uma caloura. Com frases no imperativo, nós usaremos o infinitivo com o to, a estrutura do infinitivo com o to, para reportar aquilo que foi ouvido, ou aquilo que foi dito. Eat your breakfast and go to class. Toma o seu café da manhã e vá para a aula. Eu tenho duas ordens aqui, dois comandos. He told me, ele me contou, ele me falou, eat my breakfast and go to class. Para comer o meu café da manhã e ir para a aula. O que falou aqui mesmo, estruturas imperativas, elas vão ter uma estrutura com o to. He told me to eat, hit and go. Aqui, esse to aqui, ele está ajudando o verbo eat e o verbo go. He told me to eat my breakfast and to go to class. Aqui ele foi omitido, mas ele poderia aparecer aqui antes do go. Don't miss the quiz. Não perca o quiz, o teste. The professor told us not to miss the quiz. Então, aqui, don't miss, eu vou tirar o meu verbo de comando aqui e vou colocar em infinitivo, to miss. Último pontinho. Quando nós vamos fazer a reportagem de sentenças imperativas também, o verbo advise, que significa aconselhar, e warn, avisar, advertir, são comumente verbos para se reportar alguma coisa. Stay true to yourself. Diga a verdade a si mesmo. He advised me to stay true to myself. Desculpa, eu falei say, stay. Seja verdadeiro com você mesmo. Ele me aconselhou a ser verdadeiro comigo mesmo. To stay true. Então, usei aqui o infinitivo e usei o verbo advise, aconselhar. Stay away from the dog. Fique longe do cão. She warned me. Ela me advertiu. To stay away from the dog. Para ficar longe do cão. Vamos então à correção da atividade 5. Use os comandos para escrever sentenças reportadas ou sentenças no curso indireto. Primeiro, nós temos aqui uma pergunta. Então, quando a gente tem pergunta, nós iremos usar o verbo é e a frase fica na estrutura afirmativa. What do you want to do for a living? O que você quer fazer da vida? My teacher asked me what I want to do for a living. Minha professora me perguntou o que eu gostaria de fazer da vida. Então, repara. A gente tem o what, pronome interrogativo do, verbo auxiliar. Esse verbo auxiliar não vai aparecer aqui. Porque quando eu vou reportar uma pergunta, eu uso o verbo ask. E aí, minha professora perguntou para mim o what. Aqui, onde eu tinha antes o auxiliar, agora eu não tenho mais. Porque eu já não dei o ask. O que eu queria fazer da vida. Consider your interest when taking a career. Considere seus interesses quando for escolher uma carreira. Considere. Começamos a frase com um verbo. Então, um verbo, mas é um aconselhamento também. He advised her to consider her interest when taking a career. Ele aconselhou-a a considerar os interesses dela quando for escolher uma carreira. Não tente ser divertido no seu currículo. Não tente ser divertido no seu currículo. Não tente, imperativo, modo imperativo. She warned him. Ela divertiu. Not to try to be funny in his resume. A não tentar ser divertido no seu currículo. Então, aqui, not to try. Aqui, ó. Try to be funny. Então, esse try to be, eu preciso manter o meu verbo be no infinitivo. Porque aqui eu tenho uma sentença que está no módulo imperativo. Letra D. How many letters of reference do I need? Quantas cartas de referência eu preciso? Carlos asked of his worker how many letters of reference he needed. Carlos perguntou... Aqui, eu estou transformando uma pergunta no discurso direto. Asked. Usei o asked. Uma vez que a gente tem pergunta, a gente tem o asked aqui. Carlos perguntou ao Sial. How many letters of reference he needed? Quantas cartas de referência ele precisava? Então, repara que aqui... Do I need? Usou o verbo auxiliar do. Aqui, nós temos estrutura de frase afirmativa. Não usaremos o verbo auxiliar. Letra E. When is the paper due? Quando eu trabalho? Pergunta. Asked. She asked the professor. When the paper was due? Ela perguntou ao professor para quando era o trabalho. When the paper... The paper sujeito was verbo to. Então, aqui eu tirei. Aqui eu tenho is no paper. Aqui eu tenho no paper was. Aqui eu tenho o verbo antes do sujeito, porque é a pergunta. Aqui eu tenho sujeito e tenho o verbo, porque eu preciso transformar a minha pergunta em uma estrutura de frase afirmativa. Então, aqui eu tenho uma tendência começando com verbo. Nós temos uma frase no modo imperativo, então eu preciso usar o 2 antes do verbo principal. No caso aqui, eu vou substituir um bom tempo. Not the answer. Letra G. Read chapter 22 for the next class. Leia o capítulo 2 para a próxima aula. Então, o professor told us, o professor nos informou. To read. Começou com o verbo. Olha aqui. Leia. Então, eu preciso usar o 2 antes desse verbo, porque estava no modo imperativo. To read chapter 22 for the following class. Vamos aqui, então, a correção das questões 6, 7 e 8. Lembrando que a gente vai usar o said quando eu sei que alguém contou alguma coisa, mas eu não sei para quem. O said, eu preciso de um, o nome e objeto, depois de told. E o asked é quando é uma pergunta reportada. Então, letra A. She asked him if, quando a pergunta também aparece if, if he could help her write a resume. Ela perguntou se ele poderia ajudá-la a escrever um currículo, a fazer um currículo. Então, aqui nós temos a letra A, uma pergunta reportada. Letra B. Briar told her mother that she was going to be late for dinner. Então, aqui no caso, her é um object pronoun, é um pronome oblíquo. Então, só poderia usar o told, porque aqui eu tenho um pronome oblíquo. Aqui eu tenho um pronome oblíquo também. Tenho. Tenho. Dá para perceber que aqui é uma pergunta reportada. E além desse pronome oblíquo, eu tenho o if. Então, toda vez que aparecer if ou whether, nós, consequentemente, usaremos o ask. Porque a aparição do if ou do whether já dão indícios de pergunta reportada. Letra C. I said that I wanted to change jobs. Eu disse que eu queria mudar de emprego. Então, diz para quem? Não sei. Aqui eu não tenho pronome igual eu tenho aqui, igual eu tenho aqui. Isso é uma afirmação, não é uma pergunta reportada. Então, só serve o said. Diz para quem? Não sei, para alguém que estava perto que ouviu. Não consigo reportar para quem ela disse. Então, só posso usar o lugar do said. Letra D. Too sad. She didn't want to go to college. Now she wants to be a professor. Figury that went out. Ela disse que ela, aqui poderia ter o that, Só que aqui o autor da frase preferiu não usar o that aqui. Então, ela disse que ela não queria ir para a faculdade. Agora ela quer ser uma professora. Não entende. Então, nesse caso aqui tem que ser o set, porque ela disse que ela queria. Mas eu não sei para quem que ela disse isso. Então, aqui eu estou refletindo de novo o meu sujeito na minha frase. Letra E. O professor me perguntou quais eram as minhas prioridades. Então, nós temos aqui uma pergunta reportada, por isso eu vou usar o ask. Letra E. O entrevistador me informou que eles queriam entrar em contato. Então, questão 7, nós temos aqui esse menino falando com o avô. Grand-a. I split some milk on your lap-a. Vovô, eu derramei leite no seu computador. Dona o outro. Então, era para marcar a opção que reportasse corretamente a sentença do menino, do seu avô. Então, seria ler o C. He said that he... Aqui, ó. I split. Eu derramei. Split é verbo irregular no passado. Tinha derramado. Had split. Então, aqui no passado simples, a gente tem split. E no princípio passado, split também. Some milk on his grandpa's laptop. Ele tinha derramado um pouco de leite no computador do avô. Na próxima questão, nós temos o seguinte. What did Fred probably say to the judge back when he were in school? O que é que Fred provavelmente disse para o juiz lá no passado quando eles estavam na escola? Então, aqui embaixo, a gente tem uma fala aqui. Remember me, Fred? I sat next to you in class. I am the one you said would never amount to anything. Lembre-se de mim, Fred. Eu sou aquele que se assentava do seu lado nas aulas. E você disse para mim que eu nunca iria acumular nada na minha vida. O que é que o Fred provavelmente disse para o juiz quando ele estudava na mesma sala? You will never amount to anything. Você nunca irá arrecadar, acumular nada. E agora ele acaba sendo mudado, provavelmente, por acúmulo indebido. Então, aqui, a gente tem que reportar essa conversa aqui. Are you bilingual? Você é bilingüe? Yes, I am bilingual. Sim, eu sou bilingüe. Então, aqui, deixa eu dar um zoom aqui para aumentar um pouquinho. Vamos ver. She asked him if he was bilingual. He answered her that he was bilingual. Or he told her that he was bilingual. Vamos ficar em dessa forma. How do vidrio aí para fazer a correção? E o último, questão 10. Robert asked a friend if she could work overtime that night. Robert perguntou para a friend se ela poderia trabalhar, fazer hora extra naquela noite. Correctly reporting the following question. Qual seria? Isso aqui está no discurso indireto. Qual seria a frase no discurso direto? Friend, can you work overtime tonight? Então, eu vou colocar can. Olha o indício aqui. Eu tenho um an aqui. Eu tenho um an aqui. Se ela poderia trabalhar overtime tonight? Tonight, nesta noite, a gente trocou aqui por night night, naquela noite, que foi quando ele fez a pergunta. Aqui nesse Learning Booster, nós temos a seguinte atividade. Número 1. Writing a resume or CV is an important part of the copy of the game. Escrever um currículo ou um CV é uma parte muito importante quando você está procurando por um emprego. That said, what are we are the do's and don'ts of writing a great resume? O que se deve fazer e o que não se deve fazer quando estamos escrevendo um currículo? Então, essa é uma questão inclusiva. Se estivéssemos em sala de aula, nós trocaríamos ideia e falaríamos sobre isso. Mas nada impede de que vocês pensem aí o que você poderia fazer, o que fazer e o que não fazer quando a gente vai montar um currículo profissional. Questão 2. You are going to listen to career counselor advising Eric to write a great resume. Você vai ouvir ao conselheiro, ao conselhador de carreiras, Eric, sobre como escrever um bom currículo. Enquanto você for ouvindo, complete a tabela com os conselhos da faixa 5, né? Nós vamos ouvir aí a faixa 5. Então, aqui a gente tem alguns tópicos, olha só. Include family and friends for reference. Inclua família e amigos que agora teve uma referência. Keep it serious. Seja sério. Organize his work experience from oldest to the most recent. Organize as experiências de trabalho das mais antigas às mais recentes. Lie. Mentir. Mentira. Keep it short. Faça com que o currículo esteja pequeno. Try to write a one-page resume. Escreva um currículo e apenas uma página. Aí a gente vai ter que ouvir e filtrar aquilo que não vai ser feito e aquilo que não vai ser feito. Funny. Seja divertido. Verbose. Seja verbo rágico. Seja fale demais. Use unprofessional form. Use fontes não profissionais. Use a professional email address. Use o endereço de email profissional. Use inappropriate pictures. Use fotografias inapropriadas. Proof freed it for spelling and punctuation errors. Pode se manter erros de falas, escrito de pontuação. Include failures or irrelevant information. Inclua falhas ou informações irrelevant. Então, aqui já está a resposta. Deixa eu ver se eu acho esse áudio aqui para a gente ouvir. E aí, enquanto vocês vão ouvindo essa track 5 aqui. Vocês vão conferindo a tabelinha. And here it is, the audio. Track 5. So, I see you've decided on a career. That's great. What should you do next? Find a job? Yes, of course. But before that, you should take time to write a resume. A resume is a document that shows your professional profile. If done correctly, it can help you land the job you've wished for. Awesome! A great resume should be short. One page is usually enough. Don't be verbose. Most employers don't have time to read a 10-page resume. Então, resumindo aqui, então, você decidiu em uma carreira, que legal, o que você deve fazer em seguida? Aí o Eric responde, não quer um trabalho? A conselheira de carreira responde, sim, é claro, mas antes disso, você deve tirar um tempo para fazer o seu currículo. Um currículo é uma documentação que mostra o seu perfil profissional. Ela deve ser feita corretamente e deve ajudá-lo a chegar no tempo que você deseja. Aí o Eric responde, awesome, maravilhoso. A conselheira, um bom resumo deve ser curto. Uma página normalmente é o suficiente. Não seja verborrágico. A maioria dos empregadores não tem tempo de ler um currículo de 10 páginas. Aí o Eric responde, short, one page, no babbling. All right, duly noted. Curto, uma página, não ficar falando demais. Tudo bem. É, tarefa anotada. Also, don't lie. The truth will come out and when it does, you'll be in deep trouble. E também não menta. A verdade pode aparecer. E quando isso acontece, você estará muito encrencado. Who would do that? Quem faria isso? Some people do. It doesn't make them look good and lying may hurt them when looking for a job in the future. Algumas pessoas fazem isto. Isso não é legal. Mentir pode maculá-las, manchá-las, para quando elas tiverem uma oportunidade de procurar por algum outro emprego no futuro. I hear you. Eu te ouvi bem. You don't want to sound funny in your resume, either. I mean, we all like a little humor, but you never know who will read your CV. It might not have the intended effect. As a rule of thumb, keep it serious. A resume is no place to try to get your prospective employer to laugh. Você não deve soar divertido quando você for fazer o seu currículo também. O que eu quero dizer é que todo mundo gosta de um pouquinho de humor, mas a gente nunca usa isso, levando em consideração a pessoa que vai ler o seu currículo. Pode parecer... It might not have the intended effect. Pode ser que não tenha o efeito pretendido. Uma regra bacana, of thumb, é manter a seriedade. Um currículo é o lugar onde você vai tentar... Não é um lugar onde você vai tentar fazer com que o seu empregador ria. Não existe uma perspectiva de fazer o seu empregador rir no currículo. Good to know. Being funny has never been my strong suit anyway. Bom saber, ser divertido nunca foi meu ponto forte de qualquer maneira. Good. Proofread your resume for spelling and punctuation errors. Use a professional e-mail address to send it from. You don't want to use an e-mail address like a coolkid at hotmail.com. Bom, tenha cuidado com o seu currículo. Preste atenção nas regras de pronúncia, nas regras de inscrito, esperem, inscrito, de pontuação. Use um e-mail, um endereço de e-mail profissional. Você não vai querer usar um endereço de e-mail tipo... That's funny. Organize your work experience from oldest to most recent. Include one or more contacts for reference. Don't include family and friends for reference. Don't use unprofessional fonts and don't add inappropriate pictures. Organize a sua experiência de trabalho das mais antigas para as mais recentes. Inclua mais contatos de referência. Não inclua família e amigos como referência. Não use fontes não profissionais e não use fotografias não apropriadas. Certo. Don't include failures or irrelevant information. For example, if you're looking for a job as a teacher, mentioning your extensive experience as a babysitter won't do anything for you. Não inclua informações irrelevantes. Por exemplo, se você está procurando por um trabalho como professor, mencionar a sua extensa experiência como babá, por exemplo, não vai te ajudar em nada. Claramente. Claro. Tudo bem. Vamos ver o que você consegue fazer com todas essas informações. Write a first draft of your resume and bring it to me next time we meet. We'll work on it until it's perfect. Ok, tudo bem. Vamos ver o que você consegue fazer com todas essas informações. Faça o primeiro rascunho do seu currículo e traga-o para mim no nosso próximo encontro. Nós vamos trabalhá-lo até que ele esteja perfeito. Parece muito bom para mim. Eu farei o meu melhor para incorporar tudo o que você disse no meu currículo. Então, that's all. Meus queridos, agora nós vamos fazer a correção do challenge. Eu vou tentar ser um pouco mais breve porque o nosso vídeo já está bem estento. Primeira sentença. Primeira questão. Escreva as sentenças abaixo no discurso indireto. A gente tem. Ernest said. My family is coming tomorrow. O Ernest disse. Minha família está vindo amanhã. Olha só. Is coming. Só de bater o olho aqui na situação verbal que nós temos aqui, a gente sabe que quando a gente tem uma sentença no presente contínuo, a gente tem que passar ela para o passado contínuo. Passado de is, was. Então, aqui coming, continua no tempo contínuo. Essa não serviria porque continua is. Aqui não serviria porque é will, would, would. Então, é a alternativa de letra C. A número 2, eu sugiro que vocês traduzam esse quadrinho aqui para entender o contexto. Mas a nossa sentença aqui, ela é gramatical. Então, considere a fala do menino no quadrinho 6. We appreciate all the sacrifices you've made for us. Nós apreciamos todos os sacrifícios que você tem feito por nós. Assinare a alternativa que preencha corretamente as vacunas da frase abaixo, reescrevendo-a no discurso indireto. Então, olha só a estrutura verbal. We appreciate all the sacrifices you have made. Have, verbo auxiliar, aqui está na forma contraída, verbo auxiliar dos tempos perfeitos. Made, verbo no participio passado. Como esse verbo está no presente, nós temos então presente perfeito. Quando a frase está no presente perfeito, nós vamos ter que passar ela para o passado perfeito. Então, have made, teria que ficar had made. Então, aqui só de olhar aqui no final, a gente ficaria confuso entre letra A e letra E. A outra situação verbal, appreciate, está no presente simples. Então, a forma correta seria appreciated. Aqui nós temos appreciated, terminação com a D. Aqui não, alternativa correta, letra E. A questão de número 3, nós temos essa situação. Welcome class of the 50th. Então, bem-vindos à classe do quinto ano. Alice, you haven't changed a bit. Alice, você não mudou nem um pouquinho. Então, já se passaram muitos anos, já estão todos à meia-idade. Ela ainda continua se vestindo como ela se vestia quando ela estava, quando ela era colega dessas pessoas aqui. Com qual das opções, mostram o que eles disseram para Alice no discurso indireto, reported speech. They said that Alice hadn't changed a bit. Eles disseram que Alice não tinha mudado nem um pouquinho. Volta aqui na frase, you haven't. Haven't vai virar hadn't. Changed, continua changed. Próxima sentença. Welcome to Britain. Bem-vindo à Bretanha. Vamos ver se a gente consegue resolver isso sem ter que fazer a tradução do texto inteiro. Aqui, então, eu sugiro que vocês façam em casa a tradução desse texto inteiro para poder... Eu não vou gastar muito tempo aqui, não, senão esse vídeo vai estourar mais de uma hora para poder resolver isso aqui. Então, o que está pedindo? Vou ler só a enunciada e aqui já estão as respostas. Leia a história novamente e enumere as sentenças na ordem que elas foram ditas no texto. Então, a ordem aqui. Ficou 2, 4, 1, 5, 3, 6. Depois de estrada nos uns textos, por favor. 5, 10 tips. As 10 dicas. Baseadas nas informações que foram postas para vocês aqui nessa caixinha, o que seria inadequado para um currículo? Então, aqui, CV that reads as a school paper. Um currículo que seja lido como se fosse um trabalho de escola. Então, também aqui tem que fazer leitura e tradução para compreender. Essa aqui também é questão de compreensão e de vocabulário. I hope you enjoy it. That's all for today. Kisses, kisses. Bye, bye. Bye, bye.